Na data do aniversário dos 46 anos, as famílias de Monsenhor Gil participaram do Alto de Natal, uma programação cultural que apontou mais uma vez o potencial artístico dos filhos daqui. Primeiro, o coral composto por crianças de 4 e 5 anos das escolas municipais. Os papais e mamães transbordaram de orgulho. Orgulhosíssimo! É um prazer imenso para um pai participar de um momento desse com a filha. Estou orgulhoso do filhão? Muito! É o segundo ano que ele é o papai Noel Mirim, participa do coral. Ele gosta muito de participar. Como que as crianças já aprendem desde cedo? Desde cedo já tem esse incentivo da cultura e graças a Deus que a prefeitura, juntamente com o prefeito, eles incentivam muito a cultura com as crianças aqui em Monsenhor Gil. Depois, foi a vez do grupo de balé da cidade. São adolescentes que aprenderam a levar a cultura na leveza da dança. Monsenhor Gil. No encerramento, a chegada do bom velhinho, somado ao carinho das crianças. Monsenhor Gil se notabiliza por uma cidade de perfil cultural, que reflete diretamente nos índices de desenvolvimento local. O governador Wellington Dias esteve aqui ontem, reconheceu realmente a cidade de Monsenhor Gil como uma cidade fortíssima na área cultural, na área da religiosidade também. Por isso mesmo é que nós somos hoje a quarta cidade melhor de se viver no estado do Piauí. Isso não é desmerecendo as outras, muito pelo contrário. É porque aqui realmente é uma cidade muito boa de se viver, por esses eventos simples, maravilhosos, e essa cultura forte que nós temos aqui. Do Alto de Natal de Monsenhor Gil, Danio Souza mostrando a boa imagem do Piauí na nossa primeira TV digital.